Opa, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Marcos com mais um vídeo trazendo um novo quadro para o canal, que é o quadro... E nesse quadro eu vou trazer aqui os vídeos sugeridos para vocês nos comentários, tá? Dos meus inscritos nos comentários. Então comentem aí vídeos que vocês querem que eu traga, que eu reaja para vocês, que eu trago aqui em vídeo. Já é? Comentem aí. E hoje eu vou trazer o vídeo do Matheus Soares, que é aula de bruneta do Lorde Pooper. Então é isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, dá aquele like para poder fortalecer. Comenta aí como eu falei. E bora para o vídeo. Tocando bruneta. Vai lá, agora pega aí. Segureta. Vai lá. Zero para zero. Mão! Mão! Mão na bola! Você pôs a mão e isso é pele! Queijo, queijo! Faltou concentração aqui. Body, body! Wanna feel, wanna feel, wanna feel, wanna feel. Hehehehe. Vai te fazer, mas... Tinha que ser os chivas! 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 Mão... Não Apa que o golinHAN Por que se mete onde não é chamada? Sou neuve, né? E você da próxima vez olhe o buru do Rei? E então está batendo Prometa No Kiko, não? Não, olha, é que foi sem querer querendo Pare, pare É que eu Mamãe E ainda tem a coragem de bater Prometa No próprio nariz O que? No nariz não, mamãe Foi no mal Pé Ai não, tesouro Quero dizer que ele bateu na minha presença Ah, isso sucia Sim Me dê aqui esse pé Olha, mas Arrubar, sei lá Mas eu Não se misture com essa gênera Sim, mamãe Sim, 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 sim E se quer a sua avó Vai pedir para o seu violão We're safe, we're safe, we're safe Seu madruga Não, vou por ele não ganha uma loiva Com those avós Fala da árabe, né? Só não te dou outra porque a minha avó afundei até o talo E agora, vai falar com aquela puta e peça o meu violão Mas ela fala assim O que foi? O que eu disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor Que o que eu disse que a mãe dele disse pra ele dizer pra mim, pra dizer pro senhor Que o que eu disse que pra dizer pro senhor Que a mãe dele disse Que o que eu disse que a mãe dele disse Ora, eu só quero saber o que disse aquela viola Vai devolver o meu violão, vai devolver o meu violão Olha A quem o senhor se refere quando diz aquela viola? Ora, a minha bunda A minha bunda tem uma bunda muito velha Como a senhora, pode ter notado, né? Tem uma bunda muito vulgar Ah, claro É que todas as coisas se parecem Todas as coisas Como eu disse? Que todas as coisas se parecem com seus donos É, a poprósito Essa vassoura é sua, não é? Chivashi, não seja grosseiro Chivashi Como por quê? Está dizendo que essa vassoura se parece comigo Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha Chivashi Não sabe que essas comparações são comparações? Mas as vassouras não entendem Chivashi 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 Acabou. O que eu quero dizer é que eu poderia ter sido um cantor de fama. A gente começa a falar pra trás assim, mas é muito engraçado. Mas houve gente que até fez o impossível pra que eu cantasse. O Marculino Pereira. Porque o senhor era infame. Ah, não é coisa que eu imagino? Não. Então por que disse que eu era infame? Porque o senhor era infame. Bom, isso sim. Como se chama esse que tá tocando? Brumeta. Quero dizer a canção, burro. Olha, viu por que bate? Brumeta. Ciência. Ciência. Bom, mas como se chama essa canção que o senhor tá tocando aí? Fala. Bom, é que eu não me lembro do título porque é uma canção muito... Você gosta? Sim, bastantíssimo. Hum, boiola. Devia ver que bonito era tocar umas... Brumeta. E como as mãos delas suspiravam de pérolas. Que plenum por seus bebês. O que houve, chavos? Por que que tá sozinho? Não, não, não. Estou sozinho. Estou com o senhor Madruga. Estávamos conversando muito à vontade até que chegou a peste. Viu senhor o que acontece? Por que não tomou banho? Pra ficar assim, mano. Falando? Estávamos falando das canções. O senhor Madruga disse que as paixões suspiravam de donzela. Não, 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 chavos. Ao contrário. As donzelas é que o suspiravam de paixão. E nisso. E também o senhor Madruga disse que ele gosta muito de dar cox. Kiko, cê gosta de dar cox? Bom, chavos... TÁ, 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 TÁ! Kiko, vá dar cox. Mas professor, eu tava aqui... Vá dar cox. E o senhor? Não tem vergonha de falar desses temas na frente dos meninos? Ué, e por que devia ter vergonha? Como? Ora, eu estou falando de sexo. Eu não tô nem aí. É, mas que o Kiko morra se não for verdade. Apoio do de lá. Apoio do Kiko morra se não for. Apoio do Kiko morra. Apoio do Kiko morra. Apoio do Kiko morra. É, mas que o Kiko morra! Não tem o trógeno. Deu, o Kiko morra! Esse cara acha que é muito bom, mano. Eu? Bem, a primeira coisa a aprender é o seguinte. As cordas têm cordas. É? Eu não tô nem aí. Por exemplo, olha. Essa fininha aqui se chama José. Agora a gente vai voltar para a feirinha do Largo da Ordem. Ais. Ais. A madrana. Fodeu. Chama-se José porque é... Bom, esta é a José. Esta é a piranha. Sim. Esta é a sua mãe. E essa é a Jô Soares. E esta é a Papai Noel. Ah, o senhor não me disse que tinha cinco mãos a chão? Eu já tive alunos sub-septo, suau, sináloga, suau e o Kiko. É, mas não se preocupe. É provável que haja o Kiko. Olha. Não, não. Tchau. 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 Caraca, mano. Muito engraçado, mano. Mas é isso aí, galera Esse aí é o aula de comenta Então lógico, porque Se vocês gostaram de dar aquele like, pode fortalecer Comenta aí novas sugestões Para o novo quadro, se vocês gostaram do quadro também Comenta aí se vocês gostaram Se você não for inscrito E é isso aí, até a próxima, valeu Ah, o link do vídeo original vai estar aí na descrição Já é, sempre está na descrição Já é É isso aí, tamo junto, valeu Até a próxima